Fala galera, beleza? Ender de volta aqui hoje em mais um vídeo. E bom povo, estamos aqui de volta com uma atualização e evento do DMW, né? Servidor private Digimon Matrix Online. E bom povo, chegou um Digimon novo aí que vocês podem estar vendo, né? Vai dar tanto a thumbnail quanto tá aparecendo aqui agora. O lendário, gente. O poderoso. Mais forte de todos que eu falo. Sukamon, né? Chegou aqui no DMW. Ele tá na linha evolutiva, gente, do Toy Agumon por enquanto. Não sei se futuramente a gente vai arrumar, como que vai ser. Este é praticamente o primeiro modelo oficial, né? Assim, do DMW que não tem no GDMO e foi colocado por conta própria do pessoal, né? Que fizeram a programação e tudo mais. E simplesmente eu achei que a animação ficou muito foda. Tudo nele ficou bem agradável de se ver, né? E ficou muito bacana, gente. Vocês vão entender o motivo do Sukamon, né? Ele não é um Digimon muito forte. Não é forte, pra falar a verdade, ó. Esses são os status base dele. Vocês verem aqui que tá na linha E do Toy Agumon, né? Mas o motivo principal dele ter vindo pro DMW é o seguinte. Que ele, né? Você tem que fazer um sacrifício aí. Do level 100 dele. Quando ele pega level 100, vocês podem tá fazendo um sacrifício pra tá pegando uma moeda, gente. Que podem tá trocando pra algumas recompensas. Pra trocar bem simples, né? Pega, faz o seu bichinho bonitinho. Vem aqui no Genai aqui, ó. Item último aqui embaixo. O Sukakões. Ele vai mostrar aqui o requisito, né? Que é o Toy Agumon aí. Level 100, mais 250 de dinheirinho. Você clica aqui, ó. Bota o e-mail, né? Não precisa botar o e-mail. Só botar aqui. Pronto. Sukamon trocado. E vem aqui no inventário. Sukakões. Feito bonitinho. Pra você tá farmando o Sukamon, gente. Chegou a DG nova, né? Que é uma DG aí que tá disponível. Que vocês podem fazer quando vocês quiserem. E vocês podem tá tentando dropar. Vou deixar aqui aparecer na tela pra vocês, né? Os leveis. Que tem o Easy. Que vai solo. O normal. E o Hard. Que é de quatro pessoas. Cada um, né? Tem aí suas chances de drop certamente a quantidade de óbvios. Até tudo aparecendo aqui pra vocês na tela. Bonitinho. E, gente. Com essa atualização, né? O evento aí que tava rolando. Que tinha aí o Butimolta e o Beuzebulmon X aqui na tela. Que eles saíram. Não tem mais como pegar eles. E também o Fallen Darkness saiu da loja. Tá disponível somente o score aqui, né? Que é do Beuze e do Butimolta. Que vocês conseguem tá comprando aí. No valor, então, 98 crowns. Vocês compram, né? Vou fazer a recarga no cara do Subshop. Que usa o nosso cupom Ender. Que vocês ganham um descontinho bacana aí, né? Utilizando o Pix também. Que vocês ganham desconto a mais. E uma delícia. Primeiro, gente. Vou mostrar aqui as duas ADG que chegou, né? Nova do Eidus, o Camon, pra vocês estarem farmando. Recomendo vocês ainda com um Digimon aí do tipo vacina, né? Que no caso seria Mastermon, Suzano ou algum Digimon tipo vacinense que vocês utilizam. É simples. Vem aqui, ó. Aqui, ó. A ADG do Examon continua, tá bom? Vou pegar aqui meus pacientes aqui de uma vez. Aqui, ó. Vem aqui. Dungeon Mimi. Lembrando que vocês podem ir quantas vezes vocês quiserem. Não ter aquela questão. Ah, é limitado? Não. Vocês podem ir ali, ó. Tranquilo, de boas. Tranquilaço. Que vocês podem estar parmando direto. Aí a chance depende aí do tipo de como você vai estar utilizando. Com quantas pessoas você vai fazer. Tem a chance de vir tipo um ovo a três ovos. Na dificuldade que você escolheu. Como eu vou na dificuldade ir esse solo? Ali é garantido. Eu acho que no máximo são dois ovinhos. Não vai estar aparecendo aí na tela pra vocês verem, né? Clique aqui. Enter dungeon. Tem aqui, ó. Área normal easy. É uma easy, né? De quatro pessoas. E uma normal de quatro pessoas. Vou aqui na solo. Ele vem. É o mesmo mapa lá da ADG. Do... Eu arrumou lá. Vem aqui, ó. Vai ter o sucamão gigante aqui pra vocês matarem. Só bufar ali, ó. Tranquilinho. Usa suas skills. Não é difícil. Mata aí. Dropou o quê? Aqui, ó. Pega o rank bonitinho. E de drop... Ele dropou um ovo de toyagumon. Que no caso seria esse daqui, ó. Toyagumon barra sucamon. Vocês fazem. Precisa apenas de cinco datas pra fazer. E tem um rank, gente. Vocês podem fazer ele de três de cinco a seis de cinco. Seis de seis, né? No caso. Que são o pessoal que tá participando do top rank. Esse daqui, ó. Ele fez cinquenta e um três de cinco. E um quatro de cinco e seis cinco de cinco, né? Tem um seis de seis aqui também. Teve um total de cinquenta e oito pontos. Esse é o rank. Quer ver que eu tô lá embaixo? Ali, ó. Ender. Osh nem vão aparecer. Porque eu só fiz um três de cinco. Então, osh nem deve contar amanhã quando atualizar as nove horas da noite, né? Deve contar ali meu rank. Não sei que rank vai ser. Como eu fiz o primeirinho, né? Pego minha moedinha e vocês podem estar trocando por algumas recompensas que já mostro pra vocês. E o outro evento que foi adicionado, mas ele teve alguns problemas, né? E foi tirado por enquanto. É das esferas do dragão aqui. Onde tá aparecendo aqui pra vocês na descrição certinho. Onde que elas spawnam. Vão spawnar Digimons do tipo dragão, gente. De três em três horas espalhados pelo mapa. Esses Digimons, você tem chance aí de tá dropando essas esferas. Por enquanto, tava, né? Ele tinha que pegar o quarto lugar de ranking. Pegava, conseguia pegar essas esferas. Só que é um pouco difícil. Mas parece que teve alguns problemas de bug. Ele foi desativado momentânea. Junto com o mapa de XP, gente. O mapa de XP também foi desativado. Eles estão reformulando bonitinho, né? Estão demorando um pouquinho. Estão demorando. Mas eles estão reformulando aí pra tá trazendo o mapa de XP de volta. Pra o pessoal poder tá utilizando aí tranquilo ali. Sem problemas nenhum. Enquanto isso, o único evento no momento é esse mesmo, gente. Pega do Sukamon pra pegar suas moedinhas. Que eu vou mostrar pra vocês as recompensas. Tem a DG do Examon que eu já mostrei nos vídeos anteriores. Quem não viu, vai tá no link aí, ó. No izinho aqui pra vocês estarem fazendo, vendo, assistindo. E a Mastermon ainda tá, continua. Você pode estar tanto pegando aqui na DG. Ou comprando na lojinha, que é do mesmo esquema. Aqui, ó. Nas evoluções. Na Quachanona, aqui, ó. Darkness Amulet. Que é o item que você faz na Mastermon. E pra vocês estarem trocando, gente. As moedinhas de Sukamon de vocês. Se vocês tem que ir pra lá. DMW Village. Vai no NPC do Digimon. Que ele vai te dando algumas trades lá que você pode estar trocando. Eu recomendo pegar as Rari Coins. Que as Rari Coins tem chance de vir itens bons e valiosos, né? Aqui, ó. Chega aqui no Digimon. Conversa aqui. Vocês viram. É a Dragon Ball. Então, até agora, ó. Com as Dragon Balls, vocês podem pegar essas recompensas. Tomara que eles arrumam logo. Porque esse buff, pra quem tem um Midi Dramon maravilhoso. Eu quero muito pegar DigiAura, Joggeros Chips, Beach Magna. Eu quero pegar tudo, né? Mas, e pra eles voltarem. Aqui, ó. Sukamons Exchange. Pode estar pegando 4 OCS. 4 NCS. 5 Renfossage. Megafone. E 3 Rari Coins, gente. Essas Rari Coins são as melhores coisas que estão tendo. Eu vou fazer aqui, ó. E vou tentar pegar pra vocês. Se vocês tenham sorte. Não sei se eu vou ter sorte do jeito que eu sou, né? É um pouco diferenciado. Mas, ou não. Vem aqui, Gamblos Cassini. E vai, gente. Ali vai ter a máquina específica pra vocês ir trocando. Não é aquelas Rari Coins de evento. Essas aqui é as Rari Coins compráveis. Que, no caso, seria tipo Steam Shopping. Tem que lembrar qual máquina aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Não, essa aqui é o Rari Coins. Vamos ver se é essa daqui. Não, não é essa. Essa daqui, ó. Essa é do mês, então. Alpha Rari Machine. Tem chance que você tá pegando esses drops. Que é a Rari Paent, Stop Box, Cape, Mega Reinforced, Hatch Backup Level 5, Chipset Conversa e Jogresson. Vão ver a minha sorte, gente. 3 Rari Coins. Opa! Hatch Backup Level 5. Lair um dinheirinho. Um Skill de suporte. E, se o Closer, se o Closer, infelizmente é meme, né? Mas eu peguei aqui, ó. Skill de suporte. Se vir o Tree of Life, Hight, Gigi. Tô muito feliz, não? Ah, foi meme, né? Foi meme. Mas só o Hatch Backup aqui, ó. Já dá um dinheirinho. E todos são Tradav, gente. Melhor forma de vocês conseguirem estar farmando dinheiro. É pegando esses itens aqui pra vender. Vocês conseguem dinheiro pra caramba. Só botar sua lojinha, ó. Compre o VIPzinho ali, ó. E tranquilo. E, gente. Essa é a atualização, né? Não é grande. Eles estão trabalhando uma nova atualização pro mês de dezembro, né? Que vai ser o aniversário do BMW. Mais eventos de Natal. E aqueles outros eventos de finais de ano. Não esquece de deixar o like. Inscreva-se no canal que não é inscrito. Passem lá, gente. É no canal da Rochinha. Live quase todos os dias. A partir de 10 da noite. Às vezes, né? A gente pode fazer uma louca. Pode ser live à tarde também. Link que vai estar aqui na descrição. E até a próxima, gente. Um grande beijo pra todos. Fiquem com Deus. E falou!